MUNDIAL DE VOLLEY De virada por 3x1 E no jogo de fundo A Raposa derrotou o Campinas por 3x0 Passou o Carreto O Cruzeiro aí, mano Que gosta de jogo grande Velho, sada Cruzeiro que gosta de jogo grande Jogamos muito E claro Grande resultado pro Cruzeiro Nessa estreia do Mundial A gente que vem em busca de mais um título E mano, a gente, cara É leão de Mundial Cruzeiro é leão de jogo grande Cruzeiro é leão de campeonato grande Jogo pequeno Ele não gosta de jogar não Mas jogo grande Mano, os caras Eles ficam on, né Galera Antes de continuarmos aqui Eu quero pedir pra você Deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Mas antes de continuarmos aqui Galera, eu quero dar um recado Pra vocês Como todo mundo sabe É um X-Bet É parceiro aqui do canal Melhor caixa de apostas do mundo Odds mais altos do mercado Pra você futurar Link que vocês estão no comentário Fiz gostado Pra entrar pelo navegador Bate o app no seu smartphone E quando você entrar lá no site Coloca o nosso cupom cabuloso Pra ganhar bônus e vantagens Nos seus depósitos Que aí você vai dobrar Aí o dinheiro que você colocar lá Até R$1.200, beleza? E cola Que é, mano, muito bravo pra você jogar E o melhor lugar pra apostar Então, galera Vamos falar sobre os representantes mineiros Que começaram bem A disputa do Mundial de Clubes Que pela sexta vez É disputado no ginásio Divino Braga Em Betim Nesta quarta-feira Na abertura O Minas bateu O Paikam Clube Do Irã Por 3x7x1 E as parciais foram 22x25 27x25 27x25 E 25x18 No jogo de fundo O Cruzeiro Em busca do pentacampeonato Se impôs diante do Campinas E venceu por 3x0 Com 25x20 25x22 E 25x22 O Minas começou com 3 pontos No grupo B Que tem ainda Além dos iranianos O Trentino da Itália O Cruzeiro no grupo A Também saiu na liderança Enquanto o Campinas Buscará a reação Outro componente da chave É o italiano Perugia Nesta quinta-feira Haverá mais uma rodada dupla Em Betim Mas sem a presença dos mineiros Às 18h Pelo grupo B O Trentino estreará Contra o Paikam Clube Na sequência Às 21h O Campinas Busca a recuperação No grupo A Diante do Perugia O Minas volta a jogar Nesta sexta-feira Enquanto terá pela frente O Trentino Às 19h15 No fechamento Da fase de grupos Da rodada dupla O Cruzeiro enfrentará o período De às 21h15 Da noite Os jogos têm transmissão Do Sport TV 2 E galera As semifinais do Mundial De clubes em Betim Serão no sábado Com o cruzamento olímpico E meio que com Primeiro do A Verso segundo do B Às 18h15 Primeiro do B Verso segundo do A Às 21h15 A decisão será No domingo às 16h Antes às 13h Averatamente disputa Do terceiro lugar E galera O Cruzeiro não teve Muita dificuldade Para derrotar O Campinas em 3 sets O ponteiro Cubano Lopes Foi o destaque Marcou 15 pontos Foi o melhor nesse quesito E ele comentou Sobre isso assim Ficamos muito satisfeitos Por garantir essa vitória Na estreia Diante da nossa torcida Mas acho que faltou Um pouquinho mais De agressividade De garra Em alguns momentos O jogo ficou mais morno Disputado ponto a ponto E definido em detalhes Mas conseguimos Esse importante resultado E agora descansar E estudar bastante Para o próximo jogo Contra o Perugia Será uma partida Muito importante Que vai definir Muita coisa E vamos com força total E claro galera O Cruzeiro agora Ele vai só aguardar E hoje é folga Amanhã os caras Voltam em quadra Para tentar a vitória Sobre o Perugia Garantir a liderança Do grupo E claro Ficar tranquilinho Nesse Mundial Em busca de mais Uma conquista O Cruzeiro Né mano Atual campeão Do Mundial de Vôlei E claro A gente sempre Entra forte Nessa competição E em todas as competições O Sado Cruzeiro Sempre entra forte Sempre entra como favorito Então não podemos Vacilar nessa aí Também não né Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito No canal e é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixem nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui Tchau tchau